Música Eu aceito o que entrou Vem me enxergar Na tua missão Eu te peço 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 A minha vida Me mostrou A sair Desse mundo Que nos vamos Eu te peço Eu te peço Eu sei que lá Eu te peço 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 Sobre a minha olhada E você lançaria Esse mundo de iluminação